Oi gente, boa tarde. Tudo bem? Hoje a gente está fazendo mais um aula aberta, um bate-papo no projeto de extensão, aula aberta, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, esperando a Carla Veloso. Vamos falar sobre... a Carla já entrou, sobre tecnologia, educação, tecnologia de escola. Ela deu um título, brincando com a canção da Simone, né? Como será o amanhã. Quando fala essa frase, eu posso até ouvir a Simone cantar. Deixa eu chamar a Carla aqui. Já chamei, vamos ver. Vamos conversar sobre as pesquisas que a Carla vem fazendo. Ei, Carla. Oi, Ana. Tá boa? Tudo bom? Eu tô bem, você tá me ouvindo bem? Tô, tô. Você tá também? Quando você me fala, coloca o fone. Não, tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Vou esperar o pessoal chegar. Tô aqui apresentando o projeto, a aula aberta. E já comecei a falar um pouquinho de você, que eu conheço há muito tempo, afinal, né, Carla? São muitos anos de amizade, né, Ana? Graças a Deus. E tudo, a conexão foi essa história aí de tecnologia, educação e tal, né? Exatamente. Eu falo que os nossos caminhos estavam traçados, porque a gente se conheceu antes de se conhecer, né? Foi por causa do ambiente virtual. Acho que era um programa da TV Escola que você e a Ana Novaes faziam comentários sobre o meu trabalho. Isso. E você já vem fazendo coisas legais há um tempão, né? Isso foi em 2009. Ai, mais de 10 anos, cara. É. E aí depois nos reencontramos no projeto da Secretaria de Estado de Cultura, com o Instituto Unibanco, pra formação de professores também pro uso de tecnologias. Sim. Então já estamos nessa caminhada juntas aí, tem um tempinho, né? Tem um tempo, né? Render um convite pra um capítulo de um livro. Isso, isso. E você fazendo doutorado, aliás, você tá fazendo mestrado, né? Tô terminando o mestrado, mas já com esse foco de... Com esse pezinho no doutorado. Com o pezinho no doutorado. Correndo atrás desse aprendizado acadêmico, né? Que é tão importante e que também é uma das questões da pandemia, né? Que eu trago, né? Que acaba facilitando pra nós, de alguma forma, né? Essa questão do não deslocamento nos possibilita esses momentos. Isso. De troca, de conversa. De troca, de pensar, de conversar, de... E de observar, de pesquisar também, né? Exatamente. Eu falo que o mestrado me fez uma pesquisadora que tudo agora eu quero pesquisar. Tudo que eu vejo, pra mim, já é assim... Falar, eu quero saber isso. Quero pesquisar sobre isso. E parece que os dados vão, né? E educação, tecnologia... Carla, você tá com o Instagram aberto? Mais de um equipamento aí? Não. Você tá dando um eco aqui pra mim? Não, não é, porque eu não sei o que é. O telefone? Vê, vamos ver se melhora. Tô me ouvindo duas vezes. Enquanto a Carla... Diminui. Diminui, diminui. Será que era isso? É, né? Pode ser, pode ser. Beleza. Obrigada. Gente, eu tô aqui, já temos mais de duas dezenas de pessoas pra conversar com a Carla Beloso. A gente tá aqui lembrando os velhos tempos. Eu conheço a Carla há muito tempo. Conheço a Carla pelo trabalho dela, né? A via foi o trabalho dela. Tá trabalhando com tecnologia, educação há muito tempo. Antes desse percurso acadêmico que ela faz. E ela foi fazer mestrado. Recentemente eu participei da banca de qualificação dela e vi de perto o que ela tá desenvolvendo, né? E durante a qualificação, que foi muito legal, eu comentei com ela sobre a seriedade com que ela olha essa situação nossa de pandemia, ensino remoto, emergencial e tal. Porque, às vezes, a gente fica muito movido pelas emoções, né? Até pela paixão, né? Paixão no sentido de uma emoção muito forte de tristeza ou de angústia ou aquela dificuldade que foi no início e toda essa coisa ruim que nos cerca aí das mortes diárias e da educação na situação em que está a diferença, né? A desigualdade muito grande entre as redes escolares. E, às vezes, eu via uma abordagem, né? De algumas pessoas muito apaixonada. Essa abordagem apaixonada, ela vai muito pro opinativo, né? Vai muito pro... A gente fica com uma certa dificuldade de enxergar quando a gente tá muito apaixonado, né? E a Carla Veloso apresentou pra nós um trabalho em andamento. Daqui a pouquinho ela deve defender. Em que ela vê com muita tranquilidade até, né? Ela tá pesquisando o que vem acontecendo, né? Esse olhar de pesquisadora. É claro que a Carla é uma pessoa apaixonada pelo assunto. Senão ela não estaria aí há muito tempo, né? Fazendo isso. Mas no sentido... Eu tô usando um sentido de paixão de patos mesmo, né? Ela faz um trabalho muito consciencioso das coisas que vêm acontecendo aí. E aí eu falei com ela, Carla, nós precisamos conversar numa aula aberta. Vamos lá trocar uma ideia. Conta pra nós o que você já fez, o que você tá fazendo. E ela veio, aceitou prontamente. Tô muito feliz. A equipe toda agradece, viu, Carla? Sua presença. E pra quem ainda não visitou aqui o nosso projeto, a gente faz a live. Ela dura uma hora. Ela fica aqui uns dias na IGTV. Mas a gente tira o vídeo daqui e leva pro YouTube. Lá no YouTube é só ir lá, YouTube, aula aberta, CFET MG. Tem o acervo todo, de todas as lives, desde que a pandemia começou. Foi quando a gente transferiu o projeto pra cá, né? E aí pode assistir todo mundo que já falou. A gente falou muito desse assunto. Vai continuar falando. A educação sempre foi um grande desafio. Agora é um desafio, assim, que pulsa. A gente vai precisar de fazer muita coisa agora e daqui pra frente na situação que a gente tá. Estamos em situações diferentes, né? Os professores sabem disso. Cada um na sua escola, né? Da maneira como pode agir durante a pandemia. Agora, numa outra fase. Por isso, a Carla colocou como será o amanhã. A gente tá numa fase aí de... Um se chamam de híbrido, né? E essa coisa de tentar voltar pro presencial. A minha escola ainda não está. Mas muitas pessoas estão fazendo essas primeiras incursões aí pelo território da escola pra ver o que que acontece. A gente vê aqui umas... Em Belo Horizonte, umas notícias de surtos de Covid que obrigam parte da escola a parar de novo, voltar. Então, a gente ainda experimentando essa coisa esquisita, né? Eu pedi pra Carla, gente, falar sobre os projetos dela. Ela vai falar da pesquisa atual, Carla. Pode falar, assim, da sua trajetória, né? Coisas muito legais que a gente sabe que você fez aí ao longo dos anos. E de onde você tá, né? Qual que é a sua formação. É muito informal, muito tranquilo. Você vem bater papo mesmo. E eu vou pedir o pessoal o que quiser comentar, fazer perguntas. Vocês sabem que eu aqui trabalho... Dependo de vocês, né? Eu vou pegando as perguntas do pessoal pra mediar. Eles não conseguem falar com você diretamente. E, às vezes, essas coisinhas aqui embaixo passam rápido demais. A gente não consegue acompanhar a subida, né? Então, eu vou anotando e vou pegando o que o pessoal quer perguntar e quer comentar. Eu só vou pedir pra vocês, gente, pra fazer a pergunta nesse balãozinho da interrogação que tem aí do lado, embaixo aí. Tem um balão aí que tem uma interrogação que a pergunta fica separada aí pra mim. ou comentar. É mais fácil pra eu não ter que ficar doida aqui vendo a coisa subir. Vendo a coisa subir é altamente erótico, né? Mas tô vendo aqui essas palavras subindo aqui e não consigo acompanhar. Obrigada, Carla. Eu queria que você falasse aí da sua formação, de como você veio parar nesse mestrado bonito que você tá fazendo. Ô, Ana, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Bater um papo com você é... Nossa, chada assim, igual você falou, com o melhor convite que tem. Só faltava estar em Londres. Só faltava. Só o detalhe. Ana, eu sempre gosto de me apresentar como professora. Professora de educação básica há 18 anos. A minha graduação é filosofia. Minha especialização é uso educacional da internet. Fiquei muito tempo na lida, na prática, pra depois voltar pra academia. E tô agora aí terminando o meu mestrado em educação, já caminhando com o doutorado, né? Pensando nesses aprendizados que contribuem muito, né? Pro nosso amadurecimento. Acho que fiz o caminho inverso de muita gente. Muita gente pegou cedinho e foi fazendo, né? Essa trilha de formação. Acho que eu amadureci na escola primeiro e volto, né? Agora pra academia. E é uma bela trilha, né, Carla? É muito legal isso. Sim, e acho que nos momentos certos, né? Eu falo que tudo no momento certo. Porque eu que gosto tanto de tecnologia, entrei pro mestrado e, de repente, meu mestrado caiu no ensino remoto. Eu fiz basicamente todo o meu mestrado à distância. Moro em Lavras, passo na Ufla, mas foi suspenso tudo pela pandemia. E pra mim foi super tranquilo, porque já gosto, né? Como todo mundo fala assim, ah, Carla não tem como esconder que ela gosta de tecnologia. É fácil de ver. E eu trabalho com tecnologia mesmo, de curiosa, né? De aprender a ir lá e mexer. Desde que me tornei professora com aqueles notebooks pesados, antigos, que a gente carregava pra lá e pra cá. E PowerPoint, que foi a primeira coisa incrível que os nossos alunos fizeram. Então, venho nessa vida de tecnologia. E em 2009, trabalhei com ambientes virtuais de aprendizagem. Em 2009, na educação básica, era assim... Ninguém acreditava o que era aquilo, ninguém nem sabia direito o que era aquilo, né? Foi meio que uma coisa muito pioneira e muito de curioso mesmo, né? Me ofereceram... Era um projeto de graduação de uma aluna da Ufla, do Departamento de Ciência e da Computação. Eu tinha uma escola, trabalhava numa escola dentro da universidade. e essa aluna chegou na escola e falou com a diretora, falou, olha, eu tenho um projeto aqui e eu gostaria de saber se os professores têm interesse de usar ambiente virtual. E aí, ninguém sabia o que era aquilo, né? E ela apresentou no Data Show, mostrou o Moodle, né? Que na época era o Moodle. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei, meu Deus, eu quero isso pra mim, eu vou usar. E eu tinha turmas muito boas, eram turmas muito bacanas, né? E eu falei, gente, nós temos aí a possibilidade de fazer uma aula diferente, de usar o computador, de usar a internet. Não tinha smartphone, Ana. Não existia smartphone. Os meus alunos, quando a gente assiste o vídeo hoje, eles falam de MSN, eles falam de Orkut. Parece tudo tão velho, né? É, eles falam disso. Ah, e a gente usava até o Orkut pra MSN. E aí a gente acabou fazendo esse projeto, usando esse ambiente virtual, esse Moodle. Foi muito legal. A gente usou várias ferramentas. A gente usou chat, o wiki, que era a escrita coletiva, o fórum, enquete pra escolher dia de não sei o quê e tal. Então, assim, a gente tava se deslumbrando com tudo que tava aquilo ali e o conhecimento foi acontecendo. Então, eu me lembro, por exemplo, que às vezes eu pedia pra eles pesquisarem alguma coisa e eles colocavam lá naquele Moodle, que hoje é um ambiente virtual tipo o Google Class, que as pessoas usam. E aí eu me lembro que eles colocaram uma notícia que a gente conversou na aula e quando foi à noite, aquilo passou no jornal da Globo, no Jornal Nacional. E eles acharam lindo porque eles já sabiam aquilo e já tinham conversado aquilo primeiro do que passou na televisão. Então, assim, foi dando uma sensação de, de empoderamento, nem existia palavra, né? Mas de achar um caminho virtual pra educação, né? Fazer essa conexão da sala de aula com o fora da sala de aula através das redes, né? Da internet. E aí isso acabou se tornando um projeto premiado, né? Em 2009, ele foi escolhido como o melhor prêmio do Brasil. Eu ganhei o título de Educadora do Ano pela Fundação Vitor Tivita, a Revista Nova Escola. E aí eu falo que foi, assim, um holofote, né? Esse prêmio. Porque esse prêmio me levou... Eu falo que o prêmio foi uma porta que se abriu pra vários outros prêmios que eu consegui ganhar, que são muitos profissionais e muitos colegas e muitas pessoas que vieram contribuir e me ensinar e me ensinar muita coisa. Então, a partir daí, eu fui pra Belo Horizonte, saí de Lavros, fui pra Belo Horizonte, e aí conheci você, conheci Jorgelina, Carlos Coscarelli, Carlos Alexandre, e aí é uma turma de profissionais que já estavam ali trabalhando com tecnologia e eu falei, me encontrei no mundo, né? Assim, é esse caminho aqui que eu quero aprender. e aí a gente... Eu coordenava um projeto pra formação de professores pra uso de tecnologia. Era uma parceria público-privada, Instituto Unibanco e Estado de Minas, o governo de cultura. Que é muito interessante que não era a Secretaria de Estado de Educação, era a Secretaria de Estado de Cultura pra trabalhar a tecnologia digital num projeto incrível que chama Plug Minas, que eu acho que existe até hoje. É, a Kabum tinha a ver com Plug Minas, né? Acabou. A Kabum acabou. É uma tristeza enorme ter acabado. Valores de Minas também teve uma época que eles queriam... O Kabum era mídias digitais, era Oi Kabum, era patrocínio da Oi, era incrível. Quanta coisa legal saiu dali. Eu só conheço gente legal que trabalhou ali e projeto legal que saiu dali. Exatamente. Tinha o Sebrae também que trabalhava empreendedorismo juvenil. Eu conheço pessoas incríveis também que formaram ali. Então, assim, eu falo que é isso. O prêmio me levou para o NAP, para o Plug Minas, que me abriu um monte de colegas, professores, profissionais de educação que trabalhavam outras tecnologias e foram agregando essas tecnologias para mim. O pessoal da Taba Eletrônica, da UFMG, a Júnia. Então, assim, foram muitos profissionais, cada um trazendo a sua expertise, o seu conhecimento, me trouxe um leque de possibilidades de formação com professores. E aí, o projeto eram dois anos, que era o tempo que eu tinha também de licença, porque sou funcionária pública, licença sem remuneração, voltei para Lavros e aí fui convidada para trabalhar com um projeto de tecnologias. O prefeito eleito na época me chamou e falou, cara, eu quero que você faça isso, eu quero que você ajude os professores a aprenderem tecnologia. e na época, a gente estava com aqueles laboratórios pro-info, que tinham chegado nas escolas e a gente enlouquecido com aqueles computadores quando chegaram, quando chegaram eu estava indo para Belo Horizonte. Quando eu voltei, os laboratórios estavam montados, mas era uma burocracia muito grande para o uso, desconhecimento mesmo dos professores, às vezes era assim, eu quero usar o laboratório, mas é sua responsabilidade, se acontecer alguma coisa, se estragar alguma coisa, então esses professores tinham muito medo, muito receio, a própria conectividade de internet não era uma qualidade, então assim, tinha um laboratório, mas não se sabia muito para que servia, para que usava. E acabou que esses laboratórios foram perdendo um pouco do sentido, as peças foram sucateando, sucateando, e eu acredito que isso deve ter acontecido em vários lugares do Brasil. Quando você ia olhar uma placa-mãe ou alguma coisa de uma dessas máquinas, que eram máquinas de 2009, e aí eu já estou em 2012, 2013, essas máquinas já não estavam funcionando tão bem. Então a gente montou um outro projeto que chama-se Educação Conectada, em 2014, e nesse projeto a gente interligou todas as escolas urbanas de labras com fibra ótica, com internet de qualidade, colocamos Wi-Fi em todas as escolas, com APs, né, que são tipo os roteadores, mas são APs que colocam até 200 alunos conectados, compramos tablets e tal. Mas ainda tinha a questão da formação de professores, né, você investe na infraestrutura, mas ainda fica essa questão da formação, do uso mesmo. E mais recentemente trabalhei com a implantação do ensino remoto, né, porque eu estava na Secretaria de Educação, e aí veio a pandemia, e aí a gente teve que reestruturar todo o ensino remoto na rede, e é daí que também vem a minha pesquisa do mestrado, né, que coincidiu de eu estar na Secretaria de Educação, na UFLA, e aí fiz a minha pesquisa toda de forma remota, entrevistas de forma online, questionário pelas ferramentas do Google, né, tudo com os protocolos de segurança, até porque se eu estou trabalhando pandemia, né, eu não tinha como ter contato com as pessoas, e vem esse convite, né, porque quando eu comecei a escrever e tal, e pela própria questão do mestrado, eu escrevi o primeiro artigo, e aí meu orientador falou, Carla, acho que seu artigo ficou tão legal, acho que vale a pena a gente, pela necessidade do momento, pela urgência do seu tema, a gente produzir mais artigos, né, então, ao invés de ter a dissertação, a gente optou por fazer três artigos, um já foi publicado, o outro que estava para a qualificação, que a gente está também colocando, aguardando alguns retornos, e a investigação foi nisso, foi na pandemia, né, é toda uma vida, você vê que vem caminhando aí, com a tecnologia, meio que permeando os meus fazeres educacionais, parece que, não sei se fui eu que escolhi a tecnologia, ou ela que me escolheu para trabalhar com ela. E aí, quando você me fez o convite, Ana, eu achei muito bom, fiquei muito feliz, falei, que delícia conversar com a Ana, porque a Ana pensa tanta coisa bacana, e tanta coisa que a gente pensa parecido, e eu tinha assistido uma aula sua, eu não vou me lembrar onde, que você tinha colocado o tema como uma onda no mar, não é? Que era uma brincadeira com a música do... Como uma onda. Foi como uma onda. É. É, como uma onda. Era como um santo. E aí você brincava, né, e dizia nada do que foi e será de novo do jeito que já foi um dia. E eu falei, a Ana tem razão, né, as coisas, por mais que a gente queira, não vão ser iguais. E fiquei depois com a música da Simone, né, também, que é esse Como Será o Amanhã, né, pra brincar com o Lulo Santos, aí eu trouxe a Simone, porque é isso, né, responda quem puder, como que as coisas vão acontecer. E eu me lembro também da gente conversando, você, o professor Rony, meu orientador, falando da questão de se falar sobre o ensino remoto, da dificuldade de se falar bem, do ensino remoto ou de trazer pontos positivos, né, porque você publicou o artigo lá, né, e a pessoa falou, você falou, vou levar pedrada, né, as pessoas vão me crucificar. E eu, assim, eu sou muito tranquila, não sei se porque sou realmente me entusiasta, porque realmente gosto, mas eu realmente acredito, né, que as tecnologias podem trazer coisas boas para a humanidade, como professora de história do decorrer da humanidade, a gente vê que as tecnologias têm os seus benefícios. Óbvio que eu não vou defender, como eu sei que nem você e nem as pessoas que conheço vão dizer que 100% é esse o caminho, é essa a solução, é isso que vai resolver o problema da educação. Longe disso. A tecnologia, ela é boa para um monte de coisa na vida da gente, mas é ruim para um monte de outras coisas também, né, comer chocolate é muito bom, mas comer chocolate demais não é bom, né, então, esse equilíbrio, essas coisas que às vezes você estava falando dos sentimentos, da emoção, né, ah, eu não gosto, eu não quero, eu não vou usar, então, a gente lida muito com isso há anos, né, a gente sabe que muitas pessoas têm esse bloqueio, têm essa dificuldade, mas eu acho que no mundo que a gente vive, eu já achava isso antes da pandemia e agora eu tenho um pouco mais de certeza, o mundo que a gente vive tem que ser inserido dentro da escola ou a escola inserida dentro do mundo que a gente vive, né, e eu falo isso dos nossos alunos que têm um celular ali, a gente fala de aluno e fala de adolescente e eu gosto muito de reparar adulto, né, porque geralmente eles também estão com seus celulares na mão, grudados o tempo todo, mas questionam muito e questionam sempre a educação, né, a educação eu falo que todo mundo é doutor, todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem uma coisa boa para falar, algumas coisas realmente são boas, outras a gente que está lá dentro com o pezinho no chão da sala sabe que não faz muito sentido, mas, por exemplo, Ana, algumas coisas que eu questiono, veio uma pandemia, e aí, como é que nós vamos fazer? se a pandemia, eu falo inclusive isso em um dos meus artigos, se a pandemia estivesse vindo há 20 anos atrás, né, vamos pegar aí, início dos anos 2000, final dos anos 90, 1999, Ana, o que você tinha de tecnologia na sua casa? Você já tinha um computador, já estava... É, eu não lembro se eu tinha computador, eu lembro de ter, é ruim, né, o tempo assim, não é tanta década assim, o negócio era muito diferente, eu me lembro de ter acesso a computador mais ou menos ali em 96, porque eu tinha uma tia que era engenheira, e engenheiro sabia mexer, e aí, eu precisava fazer trabalho, eu ia para a casa, ela morava na casa da minha avó, eu ia para a casa da minha avó, pedia para ela me ensinar, e era um, assim, antes do 386, você lembra? Eu lembro. E era aquela impressora matricial que ficava fazendo um barulhinho, e aí, eu lembro assim, do Word que você perdia tudo, esse computador realizou uma operação ilegal, isso era fechado, sei lá, esse programa realizou, e aí você perdia o seu trabalho todo, e era isso, e não tinha internet. Não tinha. Era só o computador. Era só a máquina. Ela era engenheira civil, e ela usava autocad, alguma coisa assim, nem lembro se era o autocad já, mas ela usava softwares de engenharia civil. De engenharia. E era ela, por isso, por causa da profissão, e um outro tio da família do meu pai, que é engenheira eletricista, trabalhava na CEMIG, né, companhia de luz da Esquim, para quem não é mineiro, a CEMIG. E ele também tinha essa coisa de computador, porque ele lidava com a parte informatizada do negócio, e eu lembro dele dar de presente para a gente, os sobrinhos, pirralhada, ele dava para a gente aqueles formulários contínuos, você lembra daquilo? Aquele papelzão, que vinha... E a dobrã, tinha uma bolinha do lado, você tinha que arrancar assim, ele ia serrilhar, é. Ele dava pilhas daquele formulário contínuo para a gente, para a gente desenhar. Então, assim, eu lembro que isso foi 80 e alguma coisa, essa do formulário contínuo, 90 e tanto, eu comecei a digitar no computador, fazer alguma coisa assim, emprestado, e deve ter sido assim, em 2000 e pouco, já que eu tive um computador. E mesmo assim, foi essa tia que deu a máquina velha dela, que ela foi trocar por uma nova, ela foi trocar por uma nova, porque tem essa coisa da obsolescência, você comentou, né? Sempre precisa da manutenção, sempre tem que ter um processador novo, tem que ter... Essa indústria funciona assim, né? E ela trocou por um novo e doou para os sobrinhos, lá em casa éramos quatro, ela doou para a gente, ó, para vocês fazerem trabalho da escola. E a gente tinha um computador para quatro meninos, já era uma briga, não tinha nem ensino remoto, já era uma briga. E daí um tempo, não lembro mais quando, eu lembro, acho que com grana já da faculdade, assim, iniciação científica, alguma coisa assim, eu consegui juntar uma grana e comprar meu primeiro computador pessoal, né? Um PC que só eu usava. Porque eu comecei a trabalhar com o computador, né? Começou a ficar difícil dividir o computador com alguém. mas, assim, eu me lembro de ter muita disposição para aprender isso, né? De ter muita vontade de saber que impactos essas coisas teriam na nossa vida, como que aquilo podia mudar o fato de você estar mergulhado no uso daquilo, né? Nas práticas daquilo, eu me lembro de participar muito de chat do UOL em 97, 98, que era a rede social da época, né? Era onde a gente encontrava as pessoas, eu conheci gente do Brasil todo, né? Essa coisa de sala do UOL, né? E eu tinha muito interesse por isso, me interessava muito pelo impacto disso, né? Como é que vai ser, como é que a gente vai ser, como é que vai ser a sociabilidade a partir daqui, né? E isso também me levou ao mestrado, ao doutorado, por essas pesquisas que me interessavam saber como é que a gente vai ler daqui pra frente, como é que a gente vai escrever daqui pra frente, né? E aí, você, imagino que você passou por uma coisa parecida, né? Do seu interesse, que acaba virando um interesse científico, né? Como é que é? Mas a gente acaba tendo essa, você falou aí, por exemplo, uma coisa muito legal, você investe na infraestrutura, infelizmente nem é o caso do país, né? A gente não investiu massivamente na infraestrutura, a gente viu isso aí durante a pandemia, né? Um monte de escola que não tem nada. mas supondo que tenha havido investimento em alguma escola, não adianta, né? Porque não é só a máquina estar ali, a gente tem que saber o que fazer com ela, experimentar coisas. é uma coisa que chega para nós, no mundo, é desigual, né? Uma coisa, essas tecnologias vêm dos Estados Unidos, se espalham desigualmente também. Mas chegam no Brasil ali nos anos 90, também desigualmente, distribuídas. E a gente chega na... É uma coisa que a gente precisa aprender juntos, porque todos vivenciamos isso socialmente, mais ou menos juntos, né? Chegam essas traquitanas nas nossas mãos. Mas ainda tem o lance de o que é que eu faço com isso agora, né? Como é que eu dou aula com isso? Para que que isso serve, né? Que sentido que isso faz na minha disciplina? Exatamente. E aí a gente entra nessas paixões do eu odeio, eu adoro, né? Que eu acho que atrapalha um pouco a gente olhar para o negócio assim com um olho de... Poxa, mas o que dá para fazer aqui? Quais são os desafios? Quais são as possibilidades? O que que consegue? Porque tudo a gente não vai conseguir, mas será que não vai conseguir nada? Então, assim... Você deve ter aí, você tem uns projetos muito... Fala, continua aí, mas queria que você falasse de projetos um ou dois que você acha que foram muito bem sucedidos, assim. Que você participou, que você fez. Olha, Ana, eu acho assim, dentro do ensino remoto, a formação de professores que a gente fez, junto em parceria com a UFLA, eu achei que foi um resultado incrível. Eu não esperava, porque nós dividimos três, nós paramos três semanas para a formação de professores, nós trouxemos profissionais de diversas áreas, trouxemos de outras cidades, pegamos muita gente da UFLA, que foi... Professores, assim, que colaboraram muito. e nessas três semanas, a gente tinha, em média, assim, 400 professores por dia participando, e a gente tentou focar muito na mão na massa, sabe? Que eu dizia para eles, menos teoria, menos teoria, porque teoria, nesse momento, não vai ajudar. O que eles precisam é onde que eu ligo, onde que eu clico, onde que eu faço. Então, por exemplo, eu fiz para o nosso bate-papo aqui um jambord, tá? Aqui meus post-its, tudo, as minhas colinhas. Então, às vezes, o professor não sabe isso, às vezes ele não sabe usar o Google Meet, né? São coisas, são ferramentas que, para algumas pessoas, talvez sejam simples, mas que, para outros, não. Então, eu senti que a formação de professores nesse momento da pandemia, ela foi algo positivo, talvez pela necessidade, pela urgência do eu preciso aprender isso aqui para usar isso aqui. Eu preciso aprender agora, não tem outra forma. Então, por mais que as dificuldades de instrumentalização, de tecnologia, e aí também um outro dado que eu acho importante, Ana, é, obviamente, as desigualdades, as dificuldades, os monstros que já faziam parte da educação e que a pandemia trouxe, mostrou a cara mais feroz deles, mas que eles já existiam, né? A gente não saiu de uma educação onde tudo estava muito bom, onde estava tudo muito certo, mas, dentro dessa formação de professores, eu percebi que muitos professores têm um computador, têm um acesso à internet, ele faz alguma coisinha. Agora, os alunos, as famílias, esse é o outro lado da ponte onde a gente não está conseguindo chegar, porque não adianta também eu estar com a tecnologia investida aqui, trabalhando com o professor aqui, aprendendo aqui, se o menino não está online do outro lado, se ele não está conectado do outro lado. Então, é onde a gente fala das políticas públicas, que se isso aí se o nosso governo há anos não tivesse, como que a gente vai dizer, se não tivesse deixado isso de lado, né? Porque a gente vê que tem muita propaganda, tem muito dinheiro, tem muita coisa, mas, no final das contas, a hora que chega, não chega, né? A gente não vê a internet, por exemplo, hoje, eu acho que ela é um bem comum, que deveria ser disponibilizado para as pessoas, sabe? Da mesma forma que você tem o governo que te ajuda com a empresa da água, da luz, a internet tem que chegar para todas as famílias, isso é uma questão de saúde pública numa pandemia, evita a pessoa no banco, evita a pessoa no mercado, evita a pessoa num monte de lugar, você faz um controle sanitário das pessoas por isso, então são muitas coisas que as políticas públicas falharam, mas que nesse momento da pandemia os professores conseguiram, por conta própria, por eles mesmos, ir em frente, né? Óbvio que tem aqueles que têm dificuldade, aqueles que preferiram não usar e preferiram até se aposentar, até falar, olha, essa não é a educação que eu vivi 20 anos, 30 anos, que é compreensível, né? Que a gente tem que também entender todos os lados, mas esse da formação de professores é um que eu acho que é importante. Outra questão que eu acho, assim, que eu tenho visto mudar, é formação inicial de professores nos cursos de graduação, sabe? É formar professor para usar tecnologia em sala de aula, e uma coisa que me preocupa e que vem ainda batendo na minha cabeça com esse o que será o amanhã, é a gente estar formando uma geração de alunos que não sabem usar o computador, nem para fazer um texto no Word, porque a gente estava dentro de sala exigindo que o menino fizesse trabalho a mão, porque se ele fosse na internet, ele ia copiar e colar, que é o que eu estou falando desde 2009, o menino não copia e cola se você souber o que você pede. Se você pedir fontes diferentes, uma imagem, uma charge, uma crítica, um comentário, ele pode até copiar e colar, mas do livro ele vai fazer a mesma coisa, a ferramenta que é diferente. Então, também me preocupo muito com isso, com mais uma geração que passa pela escola e no momento da pandemia que a gente não parou para ensiná-los. Você sabe de letramento digital? Quem sou eu? Meu Deus, para falar de letramento digital com a Anelisa Ribeiro, socorro. Mas você sabe que não é ensinar o menino a digitar, não é? Não é isso que a gente está propondo quando a gente fala do uso dessas ferramentas e dessas tecnologias. São diversas possibilidades. e me preocupa o amanhã, o a gente voltar e voltar tudo ao que era antes, que é, eu como entusiasta digo de forma alguma que isso vai acontecer, a gente vai continuar usando um formulário, um classroom, um meet, a gente vai continuar aqui nas redes sociais tentando se comunicar à distância. Eu falo que os professores, pelo menos da educação básica onde eu trabalho e na formação de professores no curso superior, eu tenho falado muito com eles, vocês têm hoje cursos à distância de qualidade incrível, gratuito e dentro da sua casa, sabe? Que você pode fazer. A sua própria rede social, eu falo muito para o pessoal, segue a Ana, porque a Ana sabe tudo o que está acontecendo, entra lá porque tem curso bom, tem congresso bom, tem edital bom, tem, sabe? E aí, essas possibilidades e essas coisas boas, sabe, Ana? Que eu acho que facilita para o próprio mestrado, para o próprio doutorado, a gente consegue nesse ensino remoto à distância ter qualidade. Eu posso dizer para você, sim, seguramente, que eu fiz um mestrado de muita qualidade, totalmente de forma remota. Obviamente que os meus professores se dedicaram muito porque também foram os primeiros professores a dar um mestrado de forma remota. Também foram pegos nessa situação. eles e você que é você, né? Você sabe que você vai estudar, que você vai ler, que você vai se aprofundar, porque você tem, como você sabe disso, você tem umas coisas fundamentais para quem vai fazer coisas online, à distância, remota, o que for, ou mediado por computador, simplesmente, que é autonomia, diligência, né? Isso a gente sentiu. O aluno não sabe também ser aluno remoto, né? Só o professor que tem que saber fazer, né? Isso aí que você está falando. Exatamente. O aluno que não quer estudar, o aluno que não quer ler, o aluno que acha... Eu vi isso bem de perto, assim. Você prepara uma atividade que dispare ou provoque a pessoa a fazer coisas, né? Então, a pessoa vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que procurar, vai ter que ir na internet e juntar coisas, vai ter que montar um certo quebra-cabeça para entregar a atividade para você, para entregar um resultado interessante, bastante criativo, bastante autoral. Essa pessoa, de repente, diz que não vai fazer e que quer que você fique dando aula expositiva. eu vi isso durante a pandemia, é o pessoal da aula, eu estou brincando, esse dia que é da aula, aula impressa auditável. O misericórdia. O pessoal do voto impressa auditável tem o pessoal da aula impressa auditável. Eu fico pensando, cara, nós estamos aqui online, obrigados a estar online, né? Qual é a vantagem que você acha de eu ficar te dizendo as coisas como se fosse um rádio? Eu vou ler, eu já li, já estudei, eu vou ler, eu vou estudar para ficar te contando o que está no texto, te falando de uma coisa que você deveria ler. Exato. Exato. Então, assim, essa autonomia, essa diligência, quem tem que aprender sou eu, na verdade, eu estou fazendo aquela história do mediador, daquele negócio que a gente já conhece, da sala de aula invertida, das metodologias ativas, você tem um monte de nome, mas no fundo é dizer para assim, o papel de cada um, né? É seu, né? É a responsabilidade. é você que está na sexta série, na sétima, no nono, no terceiro, onde quer que seja, no primeiro, segundo, terceiro período da faculdade, é você que está. E é você, eu vou te dar um caminho porque eu tenho um pouco mais de experiência, então eu vou te dizer, leia esse, esse, que esses três aqui tem a ver, vai ser legal você ler isso aqui, é uma mediação, uma curadoria, né? Aí o cara não quer fazer, porque ele acha que aula é eu ficar aqui falando. Segundo o fulano falou aqui no texto dele, isso, isso e isso. Eu até acho que pode ser complementar, não estou dizendo, não estou, assim, descartando a, o, como é, o expositivo, de forma alguma, nunca descartei a aula, o expositivo, tem um monte de texto meu para trás aí que eu falo, não, não é para jogar fora. Pode ser complementar, naquele momento em que você vai dizer algo mais sofisticado, por exemplo, do que o que está no texto, você vai comparar aquilo que o pessoal leu com alguma coisa que não foi lida, né? Então, assim, é claro que tem seu, seu valor, mas tem que ser juntado com outras possibilidades, né? E o que eu penso, sabe, Ana, assim, essa pandemia nos forçou a aprender coisas. Eu, por exemplo, adoro tecnologia, eu lido com tecnologia há muito tempo, o pessoal assiste, aí deve falar, a professora sabe tudo, gente, não sabia nem como é que fazia uma live no Instagram. Foi a Ana que me ensinou, falei, Ana, como é que faz? Não sei. Primeira live do Instagram da Carla Veloso, nós estamos aqui promovendo o letramento digital. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se renovando, a gente está sempre buscando, né? Então, assim, é tentar realmente ver os benefícios e eu faço uma pergunta, assim, porque aqui na minha cidade a gente já está voltando à educação básica, né? No sistema de rodízio, com os protocolos, o ensino superior também, a própria Universidade Federal vai voltar com as práticas. No ensino superior, a coisa ainda é um pouco mais tranquila, porque é a autonomia, né? Você fala, você é adulto, você é responsável. Mas na educação básica, então, tem essa tutoria um pouco maior, né? De você ter um controle sobre o seu aluno. E aí, a minha primeira pergunta é, a internet vai ser liberada para os meninos? Eles vão ter acesso à internet? Eles vão poder usar o celular? Ah, não, 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 não vai poder, não vai poder. Ah, não sei, vai poder, vai poder. Então, assim, né? Ah, depende, na sua aula pode, na outra não pode, aí na aula do professor pode, o professor é ótimo, é muito bom, porque pode. E é o que eu estou te falando, o que você estava falando exatamente. Eu converso com os meus alunos da educação básica do sexto ao nono ano e digo, a responsabilidade tem que ser de você. Você tem na mão uma ferramenta, um instrumento que vai te mostrar isso, isso, isso. Então, se eu estou precisando pesquisar alguma coisa, aqui na escola eu não consigo pesquisar, a gente tem a infraestrutura, o que a gente não tem hoje é um tempo, porque como o sistema híbrido são aulas de meia hora, não dá tempo, não dá tempo. Você ligar um data show, sabe? Infelizmente. Então, se o menino não tem o celular, não tem a internet, voltei eu para o quadro e para o giz. Quer dizer, com tantas ferramentas, com tantas possibilidades, com o menino com a máquina na mão dele, isso tem um documento da Unesco, que a Unesco trabalha isso há muitos anos sobre tecnologias móveis, e ela diz, o governo tem que entender que ele tem que dar infraestrutura, a tecnologia móvel está na mão do menino. São poucas as famílias, talvez que não tenham. Tudo bem, a gente não vai colocar todo mundo na mesma peneira que a gente sabe que a diferença é enorme. Mas os meninos têm e os que têm não podem usar, quer dizer, vamos voltar para esse sistema de proibição ou vamos agora, nesse momento, falar, olha, a gente tem um Google Classroom, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um formulário, eu trabalho com os meninos e eu deixo eles usarem o celular, a gente tem um material que os professores da rede elaboraram, a gente pegou o livro, como não dá para se trabalhar o livro, a gente deu uma resumida em pontos principais, colocou alguns links de videoaula, de coisas interessantes para os meninos e criamos um material que a gente coloca online. Então, para os meninos que estão no presencial, muitas vezes eu falo, abre o material online e eles pegam, eles acham maravilhoso, Ana, eles acham incrível poder usar o celular. É, abrir no celular e olhar, sabe? Então, assim, por que não mudar o nosso olhar? Por que a gente tem que sempre achar que o menino vai usar para coisa errada e que a gente tem que proibir? A gente sabe que proibir nunca deu certo na história da humanidade, gente, nunca deu. Então, eu sou muito dessa questão. Como que vai ser o nosso amanhã? Quais são as mudanças? Quem que vai responder? Em uma palavra, você está mais para otimista ou para pessimista? Ana, eu quero ser otimista. Eu quero ser. Você só quer, né? Você quer. Eu quero ser. Deixa eu te falar aqui. Não, pode falar. Nesse momento está difícil. Não, era isso que eu queria. Porque, assim, a pergunta do amanhã é muito, assim, hoje, né? Amanhã eu estou indo dar aula. É amanhã mesmo. Amanhã eu estou indo dar aula presencial, de manhã e de noite. Então, né? Como que vai ser isso? Ó, a Débora Guerra disse assim, sou a prova de que valeu a pena. Destravei e aprendi muito. Ela falando aqui dos usos. agora eu já perdi o contexto, mas a Máquina de Ideias falou perfeita essa fala. Não sei. Eu não sei o que mais a fala, mas ele continuou falando. O mais legal é ver quem sempre teve quem sempre teve medo e ir se aventurando e se atualizando. Isso também foi legal. Eu também acho o Máquina de Ideias. Eu acho também que foi bacana ver o pessoal que tinha raiva, né? Fazendo as coisas. E eu escuto isso. Olha, eu no começo passei muito aperto, mas agora eu tô indo bem. Agora eu já consigo fazer. E eu acho que isso é um... Pra quem já tava estudando isso, Carla, acho que você vai concordar. Já facilitou. Pelo menos a gente consegue conversar. Porque antes era assim, você chegava pra falar uma coisa, o povo ficava olhando assim com a cara de... De onde? De que essa moça doida tá falando? Agora você consegue... As pessoas vestiram a coisa um pouquinho, nem seja só pra tirar depois, mas já dá pra falar o que é um ambiente virtual, o que dá pra fazer. Já fica uma conversa mais possível, né? Eu, inclusive, vejo pessoas já defendendo esse uso, sabe, Ana? Pessoas dizendo eu quero continuar usando, eu não quero voltar pro exercício no papel, pro dever de casa no caderno, eu quero continuar usando essas ferramentas. É um trem estranho, né, gente? Voltar pro cadernão ali, quando você sabe que outro recurso pode ajudar, é claro que tem recurso que não faz a menor diferença, tem recurso que a gente a paciência só atrapalha, mas tem recurso que favorece mesmo, né? Que favorece algumas coisas. Tem as burocracias que são inventadas e que jogam nas costas da gente que a gente tem que fazer. Aqui, ó. É tudo esforço. Leti Mendes falou a qualidade também depende muito do interesse do aluno. Exatamente. É uma relação, né, gente? Não é outra coisa. Numa relação, tem que ter os dois lá, né? Ou quantos forem. É, e eu acho que principalmente pro uso das tecnologias, né? Conversar, é combinar, sabe? É chegar com eles e falar vamos usar com esse sentido, com esse objetivo, pra esse aprendizado, que as coisas sejam claras. É a mesma história de filme. Essa semana eu tava trabalhando com os meus alunos da pedagogia e falando filme é uma coisa tão incrível e que dentro da escola as pessoas usam como uma conotação ruim. Como, ah, passou filme pros meninos, não quer dar aula. É. E não é isso. E tecnologia também, ah, deixa os meninos usar o celular dentro da sala. Né? Mas qual é o propósito? É. Então a gente não pode cair nesse senso comum. Luciana Perdigão, a EAD pressupõe um planejamento e uma equipe de suporte. No ensino remoto, o professor assume o papel de designer, de TI, de conteudista. Exatamente. Nós vimos isso e no início uma confusão danada sobre o que é a EAD e o que não é. Foi isso aí. a gente viu acontecer também, né? O que é ensino remoto? O que é ensino híbrido? Tem um pessoal rindo aqui, não sei o que foi que eu falei, que deu uma gargalhada aqui. Eu acabo não me contendo, falo besteira. Estão falando aqui, está sendo show. A gente ainda tem que ouvir que o professor não está trabalhando. Isso mesmo. Temos que ouvir até a imprensa falando besteira. Como se a gente estivesse à toa, né? Exatamente. Infelizmente. Carol é uma das nossas estagiárias maravilhosas aqui do projeto, da graduação em letras. Ela disse, minha experiência com uma aluna mostrou que o ensino remoto provoca o aluno a pesquisa e o prepara para a vida acadêmica. Ele é obrigado a ler, a estudar, construir o conhecimento e zelar pela sua formação. Isso aí, Carol. Carol, mas você é você, viu? Porque tem uma galera que você podia ensinar isso para uma galera isso. Podia ser a regra, não é exceção. Suélio Oliveira, eu estou deixando os alunos olharem o material em seus celulares. Eles gostam muito. Intervalo, como é que é? Eles gostam muito. Intervalo, livro, celular, está sendo muito bom. A Josiane diz, professora Nelisa, visionária desde sempre. Muito obrigada. Visionária é bom, fiquei chique, hein? Fiquei chique, Josiane. Não é visionária, não, é que a gente vê, quando você está enfurnado no assunto, a gente sabe o que está acontecendo, a discussão, onde que ela está. Mas obrigada. Tem duas perguntinhas aqui, Carla. A Lília Gonçalves, é um comentário aqui, a pandemia evidenciou o fosso tecnológico existente em nosso país, as desigualdades. Exatamente. A Lília está falando de evidenciou, porque já existia, todo mundo sabe que o país era extremamente desigual, mas aí na pandemia ficou na cara, não é, gente? Não tem mais nem jeito de disfarçar. Exatamente. E o Leandro falou assim, olá, professoras, qual o impacto da pandemia para a formação de professores? É uma pergunta, Carla. Qual o impacto da pandemia para a formação de professores? Precisamos mais que nunca de uma reformulação do currículo universitário. Você quer comentar? Então, Ana, eu acho que a pandemia, assim, na minha visão, para o uso de tecnologias, ela trouxe aquilo que a gente já estava há muito tempo dizendo, falando, mas que às vezes não caía na prática, sabe? Porque, assim, até os próprios cursos que foram oferecidos não eram muito diferentes daquilo que a gente já vinha trabalhando. Obviamente que em 2009 eu trabalhei mudo, mas em 2015 já tinha um Google Classroom, as tecnologias vêm se atualizando. Mas as ferramentas de apresentação, de edição, são as mesmas, quase, assim, as mesmas ferramentas. Então, eu acho que o que a pandemia trouxe foi a necessidade e aí o professor viu que aquilo realmente fazia um sentido, que ele poderia usar aquilo e acredito que os cursos de formação também foram essenciais para que ele pudesse se sentir seguro. Porque não adianta ter o computador, não adianta ter a internet, e eu não saber o que usar, como usar, para que usar. Então, eu acho que os cursos de formação, tanto a formação inicial como a formação no exercício da função, a formação profissional, eu acho que no uso da tecnologia, a pandemia, ela fez algo que a gente não estava conseguindo fazer antes. Eu acho que ali 2018, 2019, a gente caminhando, nessa expectativa do uso da tecnologia, as pessoas ainda olhando para a gente com aquele olho torto, e eu acho que agora as pessoas já têm, principalmente os professores, quem estava em exercício da função dentro de sala de aula, e que continuou, porque alguns realmente, e eu acho que é muito normal, acho que a pessoa se não dá conta e não quer, não é obrigado, existem diversas outras coisas no mundo para se fazer, não tem que ser infeliz, mas eu posso te dizer de vários professores que trabalham comigo, com quem eu tenho contato, que buscaram outros cursos a partir daí, sabe, que começaram até cursos pagos, eles falaram, eu aprendi que eu dou conta, que eu consigo, eu preciso de alguém para me ajudar, então pagaram alguns professores, alguns outros cursos para se aperfeiçoar, se aprimorar nesse uso das ferramentas. E acho que a revisão dos currículos, dos componentes curriculares, não só da formação de professores, da educação básica também, sabe, a gente precisa colocar tecnologia em algum lugar ali, que está na BNCC, que está muito legal, mas que não está entrando dentro da sala de aula ainda, sabe, a gente não está colocando ainda os nossos meninos para aprender, não é informática, não é digitar, não é ligar, desligar computador, mas fazer o uso dessa ferramenta, fazer uma pesquisa, o aluno chega no primeiro ano da graduação, o professor pede um trabalho para ele, o menino passou a vida inteira fazendo trabalho com a mão, copiando, e aí ele não sabe formatar um texto, aí o professor da graduação acha aquilo um absurdo, e aí o menino como nunca ninguém ensinou, está lá passando aperto, então eu acho que tem algumas mudanças que precisam ser práticas, práticas mesmo, para a gente conseguir essas mudanças. Eu vou te falar que eu tenho um rapaz aqui em casa de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio, escola privada, escola privada, grande, e olha, ele aprendeu a formatar no Word agora, durante a pandemia, isso foi uma coisa que eu falei com ele, eu falava com ele antes da pandemia, eu falava que coisa doida, gente, eu lembro que já tem um tempinho, bem antes da pandemia, mas deu eu ter que sair para comprar cartolina, cartolina, e eu lembro de entregar a cartolina para ele, falar assim, eu não tenho nada contra cartolina, mas não dá para vocês apresentarem esse trabalho no PowerPoint, não? Aí ele, ah, não, não pode, não pode, o professor falou, pô, esse cara está velho para não saber mexer em uma apresentação, não sabe fazer uma apresentação no computador, estou falando PowerPoint, mas podia ser qualquer coisa, né? E aí eu falava isso com ele, ele falava, gente, mas eu fico entregada, vocês estão muito velhos já para não saber nem por onde começar. E aí, quando começou a pandemia, eles começaram a pedir trabalho digitado, né? Porque tinha que ficar ali no, eles estão usando Windows Teams, muita coisa para entregar, e de repente, ele começou a me chamar toda hora para eu ensinar como é que formata, onde que aperta isso, onde que é, um cara de 17 anos, gente, ele tinha 16. E mexe em tudo do computador? Joga o dia inteiro. Joga. Mexe em tudo, mas não formata. Mas não sabia fazer outras coisas. E aí, eu tive que ficar ensinando, hoje está craque, está craque, faz as coisas, bota, mas era uma, vamos chamar assim, uma habilidade que eu já estava achando ele velho para não ter. E por quê? Porque a escola não só não pedia, como evitava, assim, né? Não é nem, quer dizer, eu me apresentar um trabalho, por que ele não pode levar um powerpoint, uma curadoria de vídeo, umas coisas para o pessoal ver. Eu lembro dele menor, fazendo trabalho sobre a jaguatirica, veja só. E a jaguatirica, uma característica bacana dela é que ela corre muito rápido. É um bicho muito ágil, que faz não sei quantos quilômetros por hora. E ele disse para mim, olha que coisa legal. Tem um gatinho aí? Tem. parente desse aí, parente desse aí. E eu lembro que ele falou para mim assim, nossa mãe, e fazendo a jaguatirica na cartolina, né? E aí ele falou para mim, mãe, eu queria mostrar para os meus colegas como que a jaguatirica corre. Então, ele tinha uma certa noção multimodal, né? Pô, na cartolina, eu não vou conseguir mostrar como ela corre. Ele podia até levar a cartolina, mas levasse a cartolina e um vídeo da jaguatirica correndo, né? Para o pessoal ver o bicho em ação. Ele sentia essa necessidade e sentia essa limitação. Porque ele não podia fazer a demonstração que ele queria. E durante a pandemia ele fez tudo digital. Ele teve que fazer experimentos de física na cozinha, filmando o experimento. E aí eu tinha que ficar filmando para ele, para ele fazer lá os negócios de física. Então, assim, poxa, demorou a fazer essa mistura, né? Assim, podia ter. Porque, assim, não faltava oportunidade nesse sentido, né? Já dava para ter feito. Exatamente. Eu acho que a gente tem que começar a colocar isso como uma rotina, né? Algo que precisa ser cobrado deles. Em 2009, meus alunos falavam isso. Eu usava para joguinho, eu usava para orcult, eu usava para bate-papo. Igual quando a gente começou o chat do UOL. Era o que tinha, era o que a gente mexia, porque não tinha nem outra coisa. Não tinha o Google que existe hoje. Ai, quem não dera. E o medo que o povo tinha, né? O medo de só ter bandido lá, assim, nossa, conversando com um monte de bandido. É, tinha bandido, mas tem bandido em todo lugar. Todo lugar, né? A internet de escada, não podia tirar o telefone que caía. Ligar depois da meia-noite, né? Tinha esse negócio... Então, se a gente caminhou tanto tempo na tecnologia para a gente olhar dentro da sala de aula e a gente está fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa mudar a nossa visão. E como? Se o professor não sabe como fazer, como que ele vai pedir? Né? Então, essa formação continuada, essa formação inicial, né? Entender... Eu acho tão interessante porque hoje eu vejo as crianças pequenas que ainda não estão na escola ou ainda não estão na idade de aprender a escrever, mas que já digitam. Pega o telefone ali e já digitam o nome dela ou alguma outra coisa, né? Quer dizer, elas já estão aprendendo isso antes daquele processo que para nós era o normal, né? Então... É, para eles já vem bem misturado, né? É. A gente precisa rever isso, né? A gente precisa ver essas questões. Então, as políticas públicas que vão mudar. A gente não consegue mudar. Exato. Porque isso tem que ser massivo, né? Não é só a meia dúzia, não. Não pode ser só aquela escola X ali, não. Tem que ser todo mundo, né? Exatamente. O Leandro Bolívar diz... Minha pesquisa é sobre formação inicial de professores dos cursos de letras espanhol dos institutos federais. O PPP, né? O projeto político-pedagógico do Instituto Federal de São Paulo, já oferta disciplinas voltadas ao uso das tecnologias para a aprendizagem. Ô, Leandro, exatamente, mas tem várias pesquisas aí ao longo dos anos mostrando que, às vezes, é uma disciplina só, às vezes, é uma disciplina optativa, às vezes, não tem nenhuma, às vezes, é um... Ela não chegou transversalmente ainda, né, Carla? É. É isso que eu falo, Ana, que, às vezes, tem a disciplina de tecnologia, a pessoa estuda as teorias da tecnologia, estuda não sei o que das tecnologias e nada daquilo vai para a prática da sala de aula. Ela não vai usar aquilo para uma metodologia, para uma didática, para nada. E não tem um equilíbrio de mão na massa e o falatório, né? Exatamente. A Roberta Marx está dizendo, muitos professores... Espera aí. Está difícil aqui, gente. Muitos professores oferecem resistência ao digital. Consegui fazer um trabalho remoto bem interessante em minha escola pública. nada é tão diferente. Espera aí que eu perdi a Roberta. Espera aí, gente. Vou achar aqui. Espera aí que eu estou... Nada é tão difícil de aprender. O YouTube ensina tudo. Basta ter vontade. Ela falando. Aí a Cláudia falou, espero que os orçamentos para a infraestrutura tecnológica nas escolas aumente e melhore os laboratórios para as aulas após esse retorno pós-pandêmico. Também acho, viu? Eu sei que tem um programa que o Educação Conectada que a gente montou em Lavras, a gente fez em 2014 com essa questão da infraestrutura e depois ele virou em 2017 um programa do governo federal. O governo Temer lançou em dezembro de 2017 a política de inovação e educação conectada. E essa política ela faz parte do PAR, que é o plano de avaliação que os municípios recebem verba. Então, eu sei que para esse ano já está saindo algumas coisas. Já tem alguma verba saindo para a infraestrutura, para a tecnologia. Ó, Mara, porque o seu moço lá que está lá está brigando na justiça para não dar internet. É, para não dar. Porque essa política na verdade, Ana, ela já vem desde 2017. Então, você vai fazendo o plano de avaliação e o governo vem liberando. Então, me parece que para a pandemia eles queriam algo maior, um montante maior que é o que o governo não aceitou. é, mas tem a política pública, tem os canais para que isso chegue, mas depende de quem está lá com a bique na mão. Canetinha, né? O Leandro diz de alguma forma a falta de oferta de disciplina desse jeito, né, esse tipo de disciplina vira uma formação excludente, né? A Roberta diz já estou levando o digital para o ensino presencial apesar de esbarrar no preconceito dos demais professores. Ou seja, não saímos do preconceito ainda. Aí, deixa eu peraí, gente. A Débora, minha neta, conversa com o Google e acha tudo. A Débora diz não é alfabetizada ainda, ela está dizendo, né? Aí a Elis falou saiu ano passado mas para pagar a internet ela está comentando isso que a gente falou agora. Isso, do dinheiro. E uma última coisinha que apareceu que é o Leonardo ótimo encontro, amei, gostaria de saber se há uma visão otimista do letramento digital no ensino público. Letramento digital eu sei, Ana. Não, eu sei que está aí. Letramento digital eu escuto letramento de taponelista e falo não, não me falo numa fogueira dessa. Não, mas você acha vai rolar uma coisa uma visão mais otimista? assim? Olha, eu acho que a minha resposta para como será o amanhã eu acho que é essa mesma resposta. Eu acho que somos nós professores que devemos mostrar o que queremos nesse momento, né? Eu acho que tudo sempre veio tão imposto para nós e nessa pandemia quem fez e aconteceu foram os professores. Porque muitas vezes não tinha infraestrutura não tinha organização mas a gente foi a gente deu um jeito a gente buscou os alunos então eu acredito que igual a colega falou assim ah, eu voltei eu estou levando e eu encontro resistência a gente vai encontrar mas a gente vai encontrar mais parceiros a gente não tinha tantos parceiros agora temos mais então eu acredito que essa união esse querer do professor esse dizer eu vou usar na minha aula eu preciso dessa infraestrutura e cobrar isso eu acho que pode gerar alguma mudança, né? E acredito que os próprios estudantes também vão sentir as próprias famílias vão sentir essa necessidade de que a coisa aconteça porque mesmo na escola pública mesmo na baixa renda a gente sabe que a família se esforça de alguma forma para dar aquilo que os filhos precisam para a educação, né? A gente sabe de alguns casos que mesmo com a dificuldade financeira algumas famílias optaram por não diminuir a internet abriram mão de outras coisas por exemplo da van trocaram a van pela internet fizeram alguma troca para que os filhos pudessem ter essas condições que é onde as políticas públicas não chegam então as pessoas acabam dando dando essa forma então eu quero acreditar que sim sabe? A gente estava conversando esses dias também a Ana falou da utopia eu acredito que sim mas não sei se estarei aqui para ver eu gostaria de estar aqui para ver sabe? porque quando eu comecei em 2009 eu nunca imaginei que a gente fosse caminhar ou chegar obviamente ninguém pensou numa pandemia né? mas a educação que a gente consegue ver hoje né? a visão que os professores tem da educação hoje com o uso das tecnologias digitais é diferente isso já mudou né? algum conhecimento ele está se efetivando para a gestão da escola a gestão da escola precisou pensar diferente os professores precisaram pensar diferente e os alunos também então eu acho que é a comunidade escolar no todo que talvez se a política pública não vier ela vai acontecer em lugares espaçados e alguns é algumas escolas e vai criar desigualdade 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 vai ficar reproduzindo esse negócio desigual aí o resto da vida né? ou a gente pega firme agora para essas cobranças né? pode ser aquele momento que abriu a janelinha né? você tem que correr lá e passar essa virada aí agora né? aí pra nós estamos encaminhando para o fim como diz o pessoal né? a nova frase para terminar lives é estamos encaminhando para o fim então a Alicia outra das nossas maravilhosas auletes ela é nossa estagiária aqui ela diz no caso das escolas públicas acho interessante as atividades interdisciplinares porque possibilita um aprendizado entre os professores e deveria envolver coordenação sim eu concordo eu acho que é fundamental acho que a gente teve uma época que se discutiu muito isso na escola né? que chegou a ser até uma moda tudo era projeto interdisciplinar projeto interdisciplinar e depois as coisas foram né? as coisas que não são bem efetivadas bem esclarecidas que as pessoas não se apropriam disso elas não elas viram uma modinha e daqui a pouco se perdem né? então é o que eu acho que a gente não pode deixar nesse momento acontecer né? se apropriar mesmo para que essa mudança ela seja possível isso e por último um elogio para nós aqui olha que beleza quer ver? opa! elogio é bom peraí a Alicia continua aqui lembro com tristeza a minha época de ensino médio tivemos uma estrutura razoável para a aula de informática porém era visível que os professores não estavam preparados e rola né? que a Carla está falando aqui tem que ter o professor incluído aí no negócio aprendendo coisas enfim né? e a Daniele fala vocês duas são inspiração resiliência palavra da vez ela fala né? Carla muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada por esse papo a gente tem mais um milhão de horas para falar aqui de coisas né? muita coisa que você tem uma experiência muito vasta você sabe do que você está falando você tem a experiência de formadora você tem a experiência das políticas públicas você tem envolvimento em muitos pontos importantes para esse conjunto de coisas necessário para que as coisas mudem né? enfim você tem o pé na sala de aula da educação básica então um negócio muito legal te ouvir te ouvir o jeito tranquilo como você fala desse grande aprendizado aí né? que aconteceu para mais gente agora obrigada demais pela sua presença e a gente vai ficar observando você sempre que tiver oportunidade nós vamos te fazer convites legais convida convida que eu aceito eu adoro o convite assim é sempre muito bem-vindo Ana muito obrigada pelo carinho você é uma inspiração para mim você sabe disso eu falo para todo mundo Ana é minha amiga Ana é minha amiga adoro e obrigada viu? pelo carinho pelo respeito pela consideração a gente não sabe tudo a gente sabe um pouquinho e vai aprendendo juntos né? eu acho que esse é o caminho a gente sempre aprender juntos então eu te agradeço muito muito obrigada pelo convite me convide mais vezes que eu venho sempre isso pode ficar certa a gente adora inventar moda né? vamos inventar juntas e ó tomara que tenha sido legal sua experiência inaugural de live no Instagram adorei adorei achei maravilhoso esse negócio é um problema virar moda é funciona né? obrigada Carla beijo obrigada obrigada gente obrigada pessoal que assistiu o vídeo vai para o YouTube tá? se alguém quiser assistir depois assistir de novo chegou atrasado ou passar para alguém né? compartilhar com alguém daqui a pouco tá lá no nosso acervo do aula aberta no YouTube obrigada até mais gente gente